Primeiro-ministro, Kairala Xanana Guzmão, aceita Tribunal Hakara Khatama, ex-ministra de Finanças Emília Pires Bakadeia. Primeiro-ministro, Kairala Xanana Guzmão, informa. Timor-Leste, em retorno, o fundo petrolífero aumenta 3 bilhões, onde completa o babilhão Sanulo Ressentito, também ex-ministra de Finanças Emília Pires Makaralo Zestão. Tamba, Kairala Xanana Guzmão, aceita Tribunal Hakara, condena ex-ministra de Finanças Emília Pires Bakadeia. Tamba Tribunal Gasta, ela ouçam o seu investimento, fundo petrolífero. Chefe de governo, nem atuíra. Loloz, Timor-Leste, em orçamento, ia de bilhão, seia. Mas, por exemplo, tem que Emília Pires, nem. Ataba, também, é um rito, onde completa o babilhão Sanulo Ressentito. Emília Pires Makaral, que não é política, não é maténe, até maté, 8 bilhões. Emília Pires Makaralo Zestão, a primeira instância dele condena ex-ministra de Finanças Emília Pires. Também desconfia e envolve o processo sobre a cama elétrica. O Hospital Nacional Guido Valadares Dili. O de raboço prejuízo do Estado. O montante do dólar americano milhão ida. Manoel Guilherme, Domingos Dedeus, RTTL.